Então, já por aqui, para a gente falar um pouco mais sobre essa visita do presidente Jair Bolsonaro ao Washington. Miriam, bom dia. O que a gente vê é que o Brasil fez concessões e, em troca, recebeu promessas dos Estados Unidos. Exatamente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Ele recebeu promessas e deu coisas concretas. Isso eu ouvi dos próprios diplomatas. Por exemplo, nessa área da OMC, o Brasil abrir mão de ser um país em desenvolvimento, para o começo de conversa, o Brasil não é um país desenvolvido, gostaríamos que fosse, mas não é. Aí ele perde várias preferências, um tratamento especial diferenciado em várias questões, nas negociações de comércio, no estabelecimento de barreiras, na concessão de subsídios à agricultura. O país rico pode subsidiar muito menos do que o país pobre. A gente pode até querer não adotar essas políticas, mas abrir mão disso. Tem várias outras consequências. Uma das consequências, um diplomata me alertou, é o seguinte, se a gente abre mão na OMC de ser um país em desenvolvimento, a gente, em outros fóruns, por exemplo, da ONU, na própria negociação da mudança climática, eles podem dizer, vem cá, mas aqui, então, você tem que assumir mais compromissos, já que você se declara um país desenvolvido. E aí, em compensação, a gente tem o quê? O apoio americano, teórico, para a gente entrar na OCDE. A OCDE é uma organização importante, ela é dirigida por um mexicano, Andiagoria, que vem sempre ao Brasil em orientação de políticas públicas, para nos trazer informações, como, por exemplo, do PISA. É um centro de conversas e negociação prévia de questões internacionais. É bom estar lá, tem vários países lá, o Chile está lá, Coreia do Sul está lá, e nenhum desses países, nem o México, que preside a OCDE, abriu mão de ser um país, se declarar um país em desenvolvimento. A gente vai comprar trigo, sem colocar barreira comercial, sem colocar nenhuma tarifa, e na negociação da carne de porco com a carne de boi, a gente vendendo carne de boi e eles, e comprando deles carne de porco, ficou assim. A ciência vai estabelecer se a carne de porco deles pode ser comprada. E nós vamos receber uma visita sanitária para ver se no futuro eles podem vir a comprar carne brasileira. Então, tudo nosso ficou assim, uma promessa, e tudo para eles foi mais concreto. O Miriam, e a gente viu aí a situação da Venezuela sendo citada. O presidente Jair Bolsonaro não deixou clara a posição do Brasil. Ao não deixar claro, ele acabou não descartando a possibilidade de uma intervenção militar. E do lado dele, Trump falou o seguinte, tudo está sobre a mesa, todas as opções são possíveis. Ou seja, também não descarta a intervenção militar. E isso é muito perigoso. Eu conversei hoje de manhã com um militar, uma fonte militar graduada, que ele me disse o seguinte, o sentimento das Forças Armadas é, o Brasil não quer, quer se continuar seguindo a política de não intervenção. Ele me disse o seguinte, o nosso inspirador continua sendo o Barão do Rio Branco, que foi o fundador da política externa brasileira da República, que é paz com os vizinhos. E mais, continua havendo diálogo, canais de diálogos muito sutis entre as Forças Armadas brasileiras e as venezuelanas para uma saída pacífica, que é o que nos interessa. Claro que o governo Maduro é um governo ditatorial, mas a possibilidade de uma intervenção americana militar apoiada por nós é muito ruim. Então, o presidente não deixou claro que o Brasil não quer uma opção militar, mas os militares brasileiros falam que o Brasil não aceitará a opção militar. Ok. Muito obrigado, Miriam. Obrigada. Obrigada. Obrigada.